Tudo bem com vocês? É só a Parque Unzinho. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje comecei de novo de um jeito diferente. É um jeitinho de provar lamin. Hoje eu vou provar esse lamin. Chiracha. Não sei se eu pronunciei certo. Desculpa se eu tivesse pronunciado. É certo. Errar. Vou tirar o plástico. Aqui né? É uma beleza. Vou virar o plástico aqui. Aqui né? É tiracha. Meu sobrinho tá aí. É chinês. Não me engano. Japonês? Não é isso. Não sei. Mas tá. Hoje eu vou provar. Já deixei. Já foi eu já. Hoje. Deixa eu fugir. Eu acho que durante a viagem quebrou. Porque o macarrão tá quebradinho. Gente. E vem um rachinho. Um rachinho. Um rachinho. É. Foi na hora que vocês estão vendo. É bom que é tranquilo. Tô sentindo que é pimental. Cheiro de pimenta gente. É delícia. E aí? Como vocês estão? Como tá sendo a semaninha de vocês? Não me contem nos comentários. Meu pai chegou hoje. Não me contem nos comentários. Como é a reação de vocês? Como é a reação de vocês terem visto? O Jungkook. O Jungkook, gente. Ele tá querendo nos matar, sabe? Aquele menino. Aquele menino tá querendo tirar a gente do sério. Ah, tá bom. Oi? O que você está aqui? Tô gravando, mãe. Tô gravando. Ah? Tá? Tô. Quer ouvir falar oi pro pessoal? Ah? Quer ouvir falar oi pro pessoal? Vem cá. Eu não quero. Não é? Ih, gente. Eu não tenho nunca falar oi. Ah e também vou provar este daqui. Do mil. Do pokémon. Este daqui é sabor de morango. Ó. Ó bonitinho gente. Olha que fofo. Achei muito fofo. O meu já esta aqui. Eu tive que cortar. Houve um zinho previsto aqui. Mas já esta. Prontinho aqui. O cheirinho é bom. Só que pimenta. Estou sentindo que é uma pimentinha. Aquela pimentinha gostosinha. É. Bora para a luta. Bora para a luta. Vou posicionar. Na mesa bonitinho. E. E aí vocês vão ver a minha sofrência. Já. Talvez sim. Talvez não. Não sei. Aguarde um pouquinho. Voltei. Pôs essa aneia. Que bonitinho. Estou na bancada. Mesmo para. Eu vou comer aqui. Vou comer aqui. Deixa eu pegar um. Ó. A caixa fica limpa. É uma passarinha gente. Voltei. Voltando. Ai. Eu sou desajeitada. Eu sou menos uma. Quem não sabe. É um dos membros do tipo. Que eu pedi essa. Vem. Gente. Olha o tamanho do pote. Olha o tamanho desse pote. A grande. Vou botar uma latinha aqui. Gente. Não é por nada não. Mas. Geralmente. Quando você abre uma latinha. Você vai né. É. 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 Bom. Vamos ter que conseguir. Ficou desse jeito. É. 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 A inteligência. É. Aí eu peguei um copo. Claro. Que eu não vou tomar. Um negócio quebrado. Obrigada. Passarinho. Para falar comigo. Mais gente. Para trafilar. Obrigada. Eu mereço. Deixa eu ajeitar para vocês. É. Tá bom. Para comer né. Bora comer. Para manter. Para comer. Gente. O refri. Parece água. Sério. Literalmente. Parece água. Então. É. Tipo. É água isso. O cheiro é de morango. Parece água. Mas. Vamos comer primeiro. Depois. Devedor também. Né. Bom apetite. Esqueci. Como fala. Bo apetite. Como fala. em coreano. Relevo. Mas vai estar aqui ó. Escreto. Vai estar aqui ó. É assim que te fala. É bem apimentado O sabor é gostoso Mas Seja assim de queimar Caô Espera aí Caô É água Água com sabor de morango Caô Falaram que é refrigerante Esse é o que me preste esperar Meio que lembra dos pratos Mas é puxado com água Eu sempre gosto do morango Mais levemente Leve Bem levemente Gostei Não é ruim não Mas podia ter um sabor um pouco mais destacado O morango não destacou muito não Mas não é ruim É gostoso É gostoso Para quem não gosta muito do rosto Muito forte Seu sabor e tudo Eu recomendo Gente Parece água mesmo Mas é desse daqui Caô Acabou Acabou É um beletrolizing que faz É muito bem de refrigerante Puxado com o spray Então Não é porque Está mais puxado com água Está mais puxado com água Olha Gostei Eu só acho que Isso aqui É bem apimentado Para quem não gosta muito de apimentar Não vai gostar disso aqui não Tudo é pinto Mas estava fazendo medo É bem apimentado Já preparo um leite do lado Qualquer coisa Não aguenta muito Não aguenta muito Eu recomendo um leitinho junto Ah mas porque Leite Gente Ele ameniza A pimenta Tá Comida E deixa um pouco mais fraca Alivia A Cimação dela O meu tempo Está fazendo É Vamos Vamos comer É bom É isso Espero que tenham gostado E jantar E jantar junto Comigo Mas é muito gostoso Para quem quiser Para quem quiser Procure Procure Na Shopee Na Autogui Na Oriental Quiosca Ou em qualquer Outras lojas Que vende comida coreana Vai ter Esse lá É uma delicia Ele é gostoso Ele é apimentado Ele não é que a pimenta Que você sente misericórdia Você sente queimar Tudo assim Ele Você sente mais na boca Mais na boca mesmo Não abre tudo Que você vai sentir Mas o sabor em si É gostoso Não é enjoativo Não é forte Não é pesado É bem gostoso mesmo Eu recomendo Belezinha Espero que tenham gostado E comenta aqui Se vocês gostaram Ou o que vocês gostariam Que eu provasse Comentem também Como foi o seu final de semana Como está sendo as suas coisas E qual foi a sua reação Ao VOA John Cook Que está Daquele jeito Uau E Ah! Sem contar Com a foto dos meninos Essas fotos Maravilhosas Eu já vou avisando Que eu e o pai Que precisamos Ter uma conversa Seriamente De mexer É doito De eu É nós Assim Vamos sentar na mesinha Conversar Sobre isso daqui Eu ainda estou tentando entender E só para contar No meu celular tem a foto É para mim nunca esquecer do que aponta Nunca esquecer Mas beleza É isso É isso Espero que tenham gostado Então Não se esqueça De se inscrever no canal Para quem é novo no canal Ativar o sininho E comentar Fazer muitos comentários E principalmente Dá muito like Porque assim O youtube vai entender Que você está gostando E vai indicar Para as outras pessoas Tirar meus óculos Por causa do reflexo Do Da leite Atrapalha Então É isso Obrigado pela Atenção de vocês Desculpa por alguma coisa Até a próxima Ano? 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 Saranou Popo Año? Borae?